Meu amigo, talvez hoje tu alma chore Procurando alguém e tu implora Neste momento eu te digo Meu amigo, Jesus Cristo está contigo Ele quer te libertar Neste momento eu te digo Meu amigo, Jesus Cristo está contigo Ele quer te libertar Meu amigo, nesta hora Jesus te chama Ele quer te salvar Cristo te ama Aceita hoje a oportunidade Amanhã pode ser tarde Ele quer te libertar Aceita hoje a oportunidade Amanhã pode ser tarde Ele quer te libertar Meu amigo, teu viver é tão difícil Muitas vezes não pode continuar Mas eu te afirmo, Jesus Cristo Alivia tua dor E te convida E te convida Pra com ele No céu morar E te convida E te convida E te convida E te convida Para te convida E te convida Jesus Cristo Jesus Cristo está contigo Meu amigo, meu amigo, meu amigo Jesus Cristo está contigo Pois somente por mim Mas eu te convida Com certeza, meu amigo O genito e meu semelhinho Que morreu por ti também Mas eu te digo Com certeza, meu amigo O genito e meu semelhinho Que morreu por ti também Nunca encontraste neste mundo O fiel e seu verdadeiro amigo Mas o nosso salvador Jesus Cristo Te ama Te ama Que por ele É feliz Jesus Cristo Te ama Meu amigo Pode ser Que Jesus Veio a morrer Não foi somente por mim Mas eu te digo Com certeza, meu amigo O genito e meu semelhinho Que morreu por ti também Mas eu te amo Eu te digo Com certeza, meu amigo O genito e meu semelhinho Que morreu por ti também Que morreu por ti também O genito e meu semelhinho Que morreu por ti também Eu sonho com o genito e meu semelhinho Eu já vi Eu já vi O genito e meu semelhinho E lá na cidade querida Eu vou contemplar meu Jesus O genito e meu semelhinho Receber de suas mãos divinas A linda coroa de luz O genito e meu semelhinho Eu já vi O genito e meu semelhinho 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 Senhor Jesus Não tenho palavras pra te agradecer Tua bondade, tua misericórdia Para comigo O teu amor, Senhor, é incomparável Só tu, Jesus, és o verdadeiro amigo O teu amor, Senhor, é incomparável Só tu, Jesus, és o verdadeiro amigo O mundo só tem ilusão O mundo só me faz sofrer Mas tu, Jesus, me dá alegria e prazer Nem sei o que devo fazer Para te agradecer Só sei dizer que todo o teu será o meu viver Minhas palavras Nada são, Senhor Para o que eu sinto poder expressar Mas, Senhor, eu te louvo Te agradeço com o meu cantar Mas, Senhor, eu te louvo Te agradeço com o meu cantar O mundo só tem ilusão O mundo só me faz sofrer Mas, Senhor, Jesus, me dá alegria e prazer Nem sei o que devo fazer Para te agradecer Só sei dizer que todo o teu será o meu viver Só sei dizer que todo o teu será o meu viver Música 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 Legenda Adriana Zanotto